Aleluia, aleluia! Aleluia! Agora é sua vitória com aleluia Seu problema pra Deus não é nada Seu problema pra Deus não é nada Chega de sofrer, chega de chorar Sua prova vai passar Já bateu em tantas portas E não encontrou respostas Por sua decepção Na escola da tristeza Você já fez faculdade E o final foi sempre Solidão, solidão Mas chegou a sua hora Como posse da vitória Deus vai entregar em duas mãos Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Chega desse sofrimento A partir deste momento Sua vida vai mudar Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Chega desse sofrimento A partir deste momento Sua vida vai mudar Aleluia Mas chegou a sua hora, chegou a sua hora, agora é sua vitória, dá-la pra nós, em tuas mãos, não estou nessa noite, você nasceu pra vencer, então pare de sofrer, Jesus Cristo quer te libertar. Chega desse sofrimento, a partir desse momento, sua vida vai mudar, você nasceu pra vencer, então pare de sofrer, Jesus Cristo quer te libertar. Chega desse sofrimento, a partir desse momento, sua vida vai mudar. Chega desse sofrimento, a partir desse momento, sua vida vai mudar. Aleluia! 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 Aleluia!